A CIDADE NO BRASIL 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 Lá um exemplo Porque eu vou dar um exemplo Que eu não sei se eu não sei se vai fazer sentido Mas vai lá No surfe a gente acredita Que a onda é muito importante Que a pessoa vai surfar A gente olha de fora e enxerga a onda Certo? Mas do ponto de vista do surfista Uma das coisas que ganha mais importância É como a formação Que tá aí embaixo do mar Tá impactando como a onda tá quebrando Então se a onda relativamente está boa vindo do oceano Mas a bancada não está funcionando direito Essa onda, por mais que ela tenha um potencial de ser surfável Ela fecha tudo de uma vez e você não consegue surfar Ok? Então a prakriti é mais ou menos esse fundo do oceano Sobre qual a onda está quebrando Ela sempre vai de alguma forma se relacionar com o fenômeno que está em cima dela Mas ela não vai definir, determinar absolutamente o que está acontecendo em cima dela Vai estar influenciando, sempre vai estar influenciando em algum grau Mas às vezes pode estar um vento absurdo em cima que aquilo dali mudou Então do ponto de vista das excretas Uma pessoa que está saudável, com uma constituição mais vata Vai estar de alguma forma evacuando pelo menos uma vez por dia Essa evacuação pode não ser aquela grande lubrificação geral E aí se aumenta um pouco a quantidade de guia, óleo de hergelim na alimentação da pessoa E aquela alimentação do vata pelo menos naquele cocô de cabritinho Você ter uma constituição vata não justifica você ser um cabrito No sentido do cocô do tempo Ok? Mesmo uma pessoa de constituição mais vata vai precisar ter um cocô minimamente sedoso Aveludado Mesmo uma pessoa de constituição mais pita vai ter a necessidade de prata saudável O cocô está minimamente em ter isso E não só aquela molenga aguada, derretida E do capa, ter a sensação de que pelo menos tomando uma trífala Ou trípala, que seja Ele conseguiu ter, se largar aquela bosta de vez Não ficou lá falando Não, não vai embora Não, não vai embora Certo? Então Se a pessoa de constituição mais pita vai no banheiro umas duas, três vezes no dia E aquilo meio que está dentro do normal dela Isso não quer dizer que ela está certa E a pessoa que vai e vata uma vez por dia e olha lá está errada Os corpos, elas têm baselines diferentes Mas isso não quer dizer que O baseline determina a expressão fisiológica Esse é o ponto central O nosso Ayurveda ocidental, brasileirado, ou o que seja Ele ainda tem uma determinação de, sei lá 90% do que está acontecendo no resultado final A partir do Toprakrit E do ponto de vista do Ayurveda indiano Isso é muito exagerado Tem o lugar que você está Tem a estação que você está Tem a alimentação que você está fazendo Tem o estilo de vida que você está fazendo Tem a idade que você está São muitos fatores que estão se interrelacionando E a Pracrit é um deles dentro desse caldeirão Então em relação ao sono Todo mundo precisa ter como resultado de um sono adequado Uma restituição de você se sentir regenerado Energizado Saudável Bem disposto e etc Mas uma pessoa de constituição um pouco mais vata Ela vai ter uma tendência A ter um perfil de O sono ser um pouco mais leve Acordar 2, 3 da manhã 4 da manhã Com uma certa facilidade Então essa pessoa Às vezes ela funciona melhor Acordando, sei lá 4 da manhã Indo dormir ou mais 8 Se é que ela conseguir dormir às 8 Mas do 8 às 4 já funcionaria muito bem E ali antes do almoço Dá uma sonecadinha de uns 15, 20 minutos Um vata aí de tacada Desde que acordou até dormir Sem dar nenhum descanso Gente, isso não é natural Os vatas não funcionam assim É necessário durante o dia Do vata Ele ter uma pausa Para ele reorganizar o sistema Se ele não dá essa pausa A quantidade de informação Que está na cabeça dele fora Dá curto circuito A memória errada não aguenta As pessoas de construção mascafa Elas podem ter um resultado Metabólico adequado Em termos de sono Dormindo umas 6 horas e meia 6 horas, 7 horas de sono Mas aí Isso, digamos assim É um grande problema Para o nosso ayurveda ocidental Que é Indo dormir Mais 8 da noite E acordando mais 3 da manhã A gente não vai Botando cafa Para dormir mais tarde Todo mundo tem que dormir No horário cafa Do ponto de vista Da saúde Ontem eu fui dormir 6 e meia 7 da noite Nossa, cara Tudo bem que aqui O sol se põe em 5, né Que maravilha Hoje de manhã 2 e meia Eu estava Ah, delícia Isso, gente Eu estou falando De em vez de dormir 8 da noite Dormir 7 Hoje em dia Meu horário de dormir Suficientemente normal É 8 Mas que diferença Que faz Essa horinha mágica Dali Do ponto de vista Do perfil mais pita O horário de sono Dessa pessoa Ela eventualmente Pode ser alguma coisa Do tipo assim Foi dormir 8 da noite Acordou 2, não Seu pita doido Acordou 2 e meia Para dar aquela volta De triatleta Louco Alucinado Etc E tal Mas lá por volta De 4 5 da tarde Ele dá uma meditada Esfriar o processador Que está lá Queimando Para conquistar O mundo amanhã Pink Então assim O pita de vez em quando Meditar Por de tarde É uma forma Muito importante De ele Evitar um superaquecimento Da fuça Ok E aí a gente Não está falando Em termos de Pranayama Atividades físicas Um monte de outras coisas Que a gente fala Ao longo do curso Mas isso é para vocês Entenderem Esse aspecto De que A gente nunca vai Desconsiderar Completamente O baseline Da pessoa É melhor Ter uma baseline Do que Prakrit Porque prakrit Virou uma palavra Muito endeusada Muito Ah eu tenho que voltar A minha prakrit E a minha vikrit Está a problematizar Isso daí E assim Ao longo do tempo Vai cair Isso tem pouca Sustentação Ayurvédica Tradicional Isso é um Ayurveda Ocidentalizado Que tem seus méritos De ter ajudado Difundir Etc Mas do ponto de vista Do Ayurveda Que a gente vai na Índia E encosta lá Eles não estão exatamente Relacionando A esse tema De vikrit Em si Eles estão mais preocupados Quanto que você está Formando de odias Como é que estão Teus datos O Ayurveda Indiano tem muito isso Como é que está Teus datos E teu odias Datus samia Fazer com que Você tenha um processo De homeostase E Um processo de Acúmulo de potência De vida Enquanto odias O conceito de odias Ainda no Ayurveda Ocidental É muito Muito pequenininho Mas dentro do Ayurveda Indiano Cara Odias É um negócio Assim Extremamente importante Indiano Eu quero dizer É uma Ayurveda Mais ancestral No sentido de que A tradição do Ayurveda Que é que a gente Tenha ferramentas Para Fazer o nosso Ojas Ficar Poderoso E tem isso Tem pouco a ver Com você voltar A sua paracrite Ok Sobrevivemos Estamos começando A conseguir amarrar O capítulo 1 Um pouquinho Vamos às perguntas Namastê Namastê Tchau